Spider-Man, acho que descobri como os homens do Fisk mantiveram tudo funcionando, canteiros de obras. Não fecharam quando ele foi preso? Não, é um dos negócios legítimos dele, tem vários investidores, não podemos fazer nada sem provas. Mas agora vocês conseguem, né? Por isso quero que você fique de olho nesses lugares, me avise se vira algo suspeito. Tá bom, você é o Spider-Man xereta da vizinhança. E aí, cantor bichos da rede aqui com mais um vídeo de Marvel's Spider-Man. Pra continuar, a gente parou aqui na parte 2. E eu já queria que vocês deixassem um like aí pra ajudar a nós aí. O YouTube tá nos recomendando aí porque ele não faz isso pra nós. É só vocês pra fazer isso aí, pra nos ajudar aqui com o nosso trabalho. Então já vai deixar o celular, compartilhar com os amigos que vocês querem me receber no Twitter. Eu tô num canteiro de obras no Fisk e parece que não tá rolando obra nenhuma por aqui. E o que tá rolando? É o que eu vou descobrir. Hum, recebi uma mensagem do doutor. Parece que ele anexou uma sugestão de dispositivo. Nossa, ele nunca para de inventar. Nossa, ele nunca para de inventar. É, o que eu tô falando? E pessoal de clicar no canal, pode não ver nenhum vídeo, que são vídeos todas as semanas. Bora lá, né? Bom, vamos ver aqui o nosso... Nossa nova habilidade, né? Com atirador de teia. Essas fichas... Tá vendo ali embaixo ali? Um roxinho, um azul e tal. Uau! Acho que isso pode dar certo. Eu tenho que colecionar pra... Pra gastar. Pra melhorar essas coisas. Deixa eu pôr um pouquinho no Stealth aqui. Tá ligado, né? Que é o rei do Stealth, mano. Mais de um Spider-Man? Acho que aquele cara ali ainda dá pra pegar. Deixa eu ver. Segura. Então vou pegar essa aqui também. Dá pra derrubar um trem ali, mas não tô conseguindo. Acho que eu tenho que vir pra cá. E ó, pega os dois aqui. Dois peixes com uma caixa d'água só. Pega aquele também. Aquele também. E agora o outro me viu ali. Mas eu fui bem no Stealth aqui, mano. Depois se vocês quiserem que eu troque de traje durante os episódios... Sei lá, deixa nos comentários aí qual traje que você gostaria de ver. Tem o traje do... Tem o traje do... Do filme, né? Da trilogia do Tobey Maguire. O traje clássico. Tem o traje do... Do filme do Homem-Aranha lá, do... Do Tom Holland. O macaco... O macaco noturno. E o traje avançado, se não me engano. O cara, o cara, o cara... O cara, o cara. Vocês terem ideia, foi bloqueado Tipo, eu gravei esse vídeo aqui, né O vídeo lá da primeira gameplay, tranquilo Deixa eu ver o que eu vou falar Eu gravei lá o vídeo, postei no YouTube aqui, né Pra gente editar depois Eu faço sempre Aí, bloqueou o vídeo, né Aquela música do início, eu troquei Coloquei a música do filme do Espetacular Homem-Aranha Só que também Deu direito autoral, mas não bloqueou, eu acho Gostaria de lembrar que a live Se passa depois Depois desse vídeo Mas esse vídeo eu vou lançar Depois Não, a live se passa É, a live se passa depois e esse vídeo eu vou estar lançando depois Tô gravando antes de gravar a live Modo Fúria agora O combate de julga é muito bom, né O combate de julga é muito bom, né Então vamos lá, comprar uma Isso aí, acertei Vou ser sincero Vou ser sincero Eu não sou o maior fã desse traje, cara Mas Eu vi o... Mas dá vontade de ter o bonequinho, né Porque a Hot Toys lançou os bonequinhos, né Tá lançando de todos Desse jogo, né Nossa senhora Tá lançando de todos Do jogo, né Cara, ficou muito massa Dá vontade de ter No jogo eu não acho tão legal Tipo, é o único, né A Insomniac quis fazer um traje único pra ele Se o cara falar Ah, o Homem-Aranha com a Aranha Branca Você vai lembrar na hora Nossa, que caiu ali no fundo Você vai lembrar na hora desse Desse traje O Homem-Aranha com a Aranha Branca Deixa eu acabar com esse cara aqui Que se lançou um negócio Ah, minha vida aqui Caralho Toma O cara tá na minha cara aqui Vou jogar ela triste Lembrando que eu tô jogando o jogo No modo mais difícil disponível No momento Que é o espetacular Depois tem o modo Sei lá Ameaça Que é o mais difícil ainda E esse eu não vou E depois o que zero que leva Que vai liberar E finalmente denunciaram Não fiz as 10 sinalizações Mas eu ganhei duas fichas O FISC tem mais canteiros de obras pela cidade Devem ser fachada também Fique de olho aberto E reporte se vir alguma coisa suspeita Isso eu vou fazer em live também Pra achar todos os canteiros de obras do FISC Eu tenho que recalibrar meu software de mapeamento Pra ser mais preciso Usando um forte processamento de mapeamento aprofundado Em fotos de lugares populares Deve resolver E eu já sei que um fai vai começar Só pra vocês terem ideia dos trajes Deixa eu mostrar aqui pra vocês Pra ele aqui Aqui ó Trajes Temos o traje Esse traje né Temos esse rasgado Esse aqui Que é o clássico Só que tem que comprar né Ele tem que juntar as fichas O Homem-Aranha Noir O Scarlet E esses aqui estão de graça né Que veio depois O macaco noturno O traje aprimorado Do último filme do Homem-Aranha Traje Future Foundation Fundação Futuro Do Quarteto Fantástico O traje do Bombastic Bagman E o traje de T Que seria o traje da trilogia do Do Tobey né Esqueci o nome do diretor Que fez esse filme né Lembro só do Tobey Aquela Aquela história do Do Cabeça de Saco Aquele traje do Quarteto Fantástico Literalmente Pelo que eu sei da história O Homem-Aranha Esqueceu a roupa dele O uniforme E ele teve que usar essa roupa Isso serve O mapa vai ser recalibrado agora Também vou fazer isso em live Também Muita coisa Muita coisa Ah, é o senhor Lee Alô? Peter, é o Martin Lee Eu só queria avisar Que a festa da May Deve atrasar um pouco Acho que o entregador do bolo Ficou preso no trânsito Ah, tá bom Só me avise quando estiver pronto E eu passo aí Ótimo Até mais tarde Mano, tá tão... Tem um tempo sobrando Vamos ver o que tá rolando pela cidade Pode liberar uns trenzinhos, né? Tem que esperar agora Missão secundária Bora fazer ela rapidão Cadê? Nem mostra Vou pegar essa mochilinha aqui então rapidão Lembrando que as mochilas mesmo eu vou pegar Não, tem um... Tem um negócio Cadê? Não, não dá pra ver os... Eu tenho que librar as torres, né? Vamos pegar aquela mochila ali Só pra passar o tempo ali Vai tá um tempinho Lembrando que as mochilas eu vou pegar em live, tá? Não se esqueçam Quer dizer Quando eu postar esse vídeo vai ter saída live já Todas as unidades Assalto reportado Respondam Agentes disponíveis Dirijam-se a Coreia Town Tentei desenvolver um fluido de teia na Oscorp Enquanto o Harry estagiava lá Oi, senhor Muggins Se for sobre o aluguel Senhor Parker Essa ligação é o terceiro e último aviso A ação de despejo Espera, espera Eu vou receber essa semana Eu posso... A ação de despejo começa na sexta A não ser que o pagamento total seja feito até o fim do dia Passar bem É, passar bem Aquele crime então Mano, vocês não tem ideia do que eu tô fazendo aqui com o microfone, mano Eu peguei um copo Cuidado com o cara do estelf E tô usando ele como tripé aqui Eu já posso ir lá Vamos matar esses caras aqui Matar não, né? Dá uma... Uma dormida nos caras Opa! Errou aí, mano Beleza, agora bora lá Prendeu o Fisk Fez todos os bandidos menores Erem das tocas E aí, mano E aí, mano Beleza? Oh! E aí, mano Beleza? E aí, beleza, mano? E aí, beleza, mano? E aí, beleza, mano? Prende os carros, mano Bora logo Tem outro crime ali Não sei se eu vou fazer... Eu vou fazer rapidão Mas eu vou fazer esse trem mesmo em live, mano Bandidos, tenho que fazer algo Hora da luta Ah! O que que eu fiz é... Eu já fiz todos os menores Beleza, bora, bora lá É sempre bom invadir um roubo Não posso deixar o bato Não sei se eu vou Onde foi que eu pus a minha mala? Aí Tá aí Esse microfone é bom, cara Eu uso ele na... Esse microfone deve estar na cozinha Se preparando pra festa Cara, uma coisa que eu não tirei Deixa eu ver se tem como tirar a música, cara Porque... Me lasca Geral, falas... Eu espero que... As músicas... Podcast, não Volume geral Não vou tirar O volume da música Deve ser trilha sonora do jogo Não quero tirar também O volume das falas É... Tem que ficar, né? Espero que não tenha mais músicas Com direito autoral Tem algumas coisas pra interagir Nesses momentos aqui Falando em inglês, mano Por exemplo, tem uma parte aqui Deixa eu ver se eu acho Que eu acho a foto do tio Ben As pessoas não imaginam Quantas crianças não tem moradia Uma em cada trinta E muitos abrigos não são preparados Pra cuidar delas Deixa eu ver se eu acho aqui Acho que o próximo episódio Eu vou começar Lá no... Todo mundo se sente sem esperança Em algum momento É bom saber que tem alguém Disposto a nos ouvir Lá no túmulo do tio Ben Eu acho que lá tem um troféu Pra pegar, não sei Olha o cara ali Obrigado, mano Mano, em questão dos spoilers Do jogo que eu levei Cara, eu não sei O que vai acontecer no final Eu fiquei bem... Eu sei que é Que bom que meu amigo Flash Thompson Tá se esforçando Pra resolver isso Olha o Venom, mano Referências aí Eu sei que o vilão É o... Um dos vilões É aquele cara japa lá Pelo que eu acho Pelo que eu vi Acho que é aqui Bem nessa sala Que tem a foto do tio Ben Que isso Nossa, como eu era pateta Nossa, é ele, mano Parece foto de verdade Eu gostava de cavalos Todo mundo gosta Em alguma época, né Olha as fotinha Dos miranhas da vida Aqui é a foto do tio Ben Saudades O que eu tava falando? Ah, dos vilões, né Eu sei que o Octo Vai virar casaca Em algum momento Sei lá Aquele cara Que é o senhor negativo Eu também já sei Mano, já foi mostrado Em trailers, né Isso, então Tá ligado? Mas cara Eu me guardei Os NPC é meio zoado Eu tentei me guardar ao máximo De levar a spoiler do jogo Eu acho que eu tô bem Cadê o cara? Tem que encontrar ele de novo Aqui Perdi dele Como eu devo estar postando Esse vídeo num domingo Mesmo dia que eu vou ter Soltado a live Não sei se em segunda Vai ter vídeo ainda Aí, cheguei Oi, Martin Desculpa o atraso Chegou na hora certa É só distrair ela Enquanto a gente prepara tudo Tá bom Olha, minha tia favorita Peter Que surpresa boa Quer ajuda? Ah, sim, claro Tem umas caixas pesadas Não, não Não, não Tipo, ainda não Quer dizer Eu vinha Eu só queria conversar Tá bom Tá bom Ahm Peter O que aconteceu? Quer dinheiro? Não, não Quer dizer Meu aluguel tá atrasado Mas não Eu tô, eu tô, eu tô bem Problemas com amor de novo? Que? Não, nada a ver Queria que você A Mary Jane Se entendessem Ela é ótima Ela é, mas Vocês teriam uns filhinhos lindos Uau Peter O que foi? Vai Pode me falar Nos últimos anos Você me ajudando na faculdade Trabalhando aqui Você sacrifica tanto E não pede nada Eu só queria que houvesse mais gente como você Ele tá certo Há cinco anos você chegou aqui Inspirada pela minha missão de ajudar o próximo Agora é você que me inspira Obrigado Por tudo Há muitos anos de serviço Obrigado por organizar tudo isso Ah, queria ter feito mais Bom, a Mary sempre diz que se você ajuda alguém Ajuda todo mundo Ah, bem que a Mary podia ir à prefeitura Ensinar umas coisas pra eles Ah, eu tenho que ir Obrigado de novo pela festa E tudo Foi muito legal Mensagem da Yuri Vou checar lá fora Eu acho que eu não vou fazer episódios tão longos, cara Porque tá muito difícil De eu upar os vídeos, cara Os vídeos tão ficando muito pesados Pra eu upar Editar no meu celular Produzir o vídeo Depois upar no YouTube Pra vocês terem ideia O vídeo de ontem, né É, de ontem Sábado Que eu postei dois, né Deixa eu falar com esse cara aqui Vamos ver se ele tá realmente jogando Bora ver se ele tá mesmo jogando Eu vou falando aqui É, como eu tava falando Como tá muito quente, cara O meu celular tá sobre Ele tá ficando muito quente, velho Também Eu tô tendo que colocar ele Dentro da geladeira Pra ele Sei lá Ele produzir os vídeos Nem joga, olha aí Só fica lá Dressalvoz os caras tentam pegar detalhe, né Dos bonecos jogando Eles nem jogam Olha a mulher aqui Né Sua tia tava me mostrando Suas fotos de bebê Gloria Sou nova aqui O Spider-Man me indicou o lugar Ah tá Quer dizer Legal Você tá gostando? Eles são gente boa Acho que eu vou ficar aqui Por um tempo Bom, se eu puder ajudar Com alguma coisa É só chamar Então eu vou tentar Fazer uns vídeos Mais curto Mais de boa Que ele tá ficando Muito pesado Bora, né Acho que não tem mais nada Pra ver, né Esse traje é Ele é bonito, mano Ele é bonito Traje Essa aparência do Peter, cara Eu acho que É uma das mais Como eu posso dizer Que é o mais curto em quadrinho Bora trocar de traje Aproveitar que tá de noite Vou colocar um traje mais escuro Tipo uma missão noturna Stealth e tal Esse traje que bonito, né Spider-Armor Cadê? Cadê o traje Macaco noturno Mensagem da Yuri Oi O alarme da casa de leilões Vendendo as propriedades Do Fisk disparou Pode dar uma olhada Discretamente Não quero fazer cena Se não for nada Leilão do Fisk Parece divertido O que é o Kimping Esconde no armário? É muito bom Fazer isso Na moral E o Kim? E o Kim? Atenção Atenção Na unidade Sequestro reportado Agentes Nas proximidades Direito-se a Bryant Vou ajustar Meu receptor Para captar sons De alguém se debatendo Peter Eu te perdi De vista Na festa Pois é Eu tive que ir no laboratório Desculpa Não precisa se desculpar Só queria que soubesse Que o que disse Significa muito Para de se perguntar Depois de perder Os meus pais E o tio Ben Eu teria entrado Em crise Muitas vezes Se não fosse por você Bem a receio Proca é verdadeira Peter Só queria que você Soubesse disso Também Eu Eu Nem sei o que Ah eu acho Que o senhor Precisa da minha ajuda Tenho que desligar A gente se vê Querido Eu te amo Também te amo Ah mano O legal De jogar o jogo Com a voz original Dublada em inglês É o original Não é dublada em inglês É que Ele faz esforço Para falar Não vou fazer isso agora Ele fala Quando eu for jogar no hard Eu vou ter que jogar o jogo De novo É uma missão Estoff Como eu vou ter que jogar O jogo de novo Vou ver se eu jogo em inglês Para aproveitar Não sei se eu vou gravar É bem furado que não No máximo eu vou gravar Pela Pela Twitch Aí quem quer saber Como é que eu Como é que eu anuncio Que eu estou gravando a Twitch Me segue no Twitter Que lá Quando eu inicio uma live Na Twitch Lá já avisa direto Ou me segue na Twitch Eu estou perdendo a paciência Onde está a pasta Tem mais alguém aqui Deve ter pegado Máscaras Quem são esses caras Somos os únicos aqui Vamos achar a pasta Ou você morre Aí ferrou Ela morre se me notarem Preciso atacar em silêncio Realmente esse traje Combina muito Com essa missão Espera aí Aí Acho que é por aqui Vou ser discreto Não posso alertar os outros Entendeu? Ele falou isso daí Mano Uma coisa que eu sei Que é o quadrado É o que é o golpe É o golpe stealth O triângulo O Homem-Aranha Vai direto no cara E ele faz barulho Cara, tá Agora eu não dei Muito upgrade Vou jogar a teia do alto Não sei se tem upgrade Pra mim tem Deixa eu ver depois aqui Deixa eu fazer Agora aqui mesmo Traje, dispositivos Já aproveita e melhora aqui Aí eu tenho três negócios Pra melhorar Já vou melhorar já Puxão de teia Derruba inimigos Enquanto gira Aumenta o alcance do abate Vou melhorar isso aqui Segura o triângulo Pra puxar objetos pequenos Não Pressiona Não, aqui não dá pra Chute de T Legal Isso aqui Quando o cara solta Eu uso o impulso Com a T Pra segunda vez Eu perdi a atitude Ataques aéreos causam mais dano E geram mais foco E Segura o triângulo No bola pra pressionar A direção É fazer a cobracia Eu vou fazer a cobracia Porque dá XP E vamos lá Opa, cuidado Fique atrás de um inimigo Para dar um abate furtivo Eu tava apertando Eu tava quase apertando o triângulo Não ia ser em stealth Tá então Tá então Tá então Saúde Ih, o cara veio Morreu Isso aqui pra mostrar A probabilidade Eu sei que é aqui A gente já tá destacado Pelo que eu sei A inteligência artificial Não é das melhores Né Mas te finge que tá boa Outra aqui, ó O microfone acabou de cair Pera aí Aí Tá no copo, mano Tô fazendo a maior gambiarra Aqui da minha vida Isso com certeza É dar Parado Amigo Se eu ganhasse dinheiro Toda vez que falam isso Oi, Pete MJ O que tá fazendo aqui? O mesmo que você Trabalhando Bom Eu tava Ah, eu acho que isso é seu É Valeu O Robbie te pediu Pra cobrir uma invasão Pro Clarim? Bom O Robbie não sabe Que eu tô aqui E não era uma invasão Alguns minutos atrás Hã? Vou explicar Posso ajudar? Oi Mary Jane Watson Vou escrever sobre o leilão do Fisk Olá O Craig disse que seria amanhã Eu gosto de adiantar as coisas Bom Eu não Você tem que voltar amanhã Certo Tá bom Desculpa Oi, Craig Não, desculpa É que Vamos precisar de outra matéria De capa Não sei A reportagem sobre o expressionismo? Pensando bem Acho que dá pra ser hoje Certeza? Você tá aqui Vamos aproveitar a chance Obrigada Craig? Deixa pra lá Tudo certo Vamos começar Dê uma olhada E se familiarize com os itens Eu vou estar perto da estátua de barro Quando quiser começar A Mary Jane é uma laca, né, mano? Tá ligado Esse Craig Pra quem não sabe É aquele cara do Halo lá Aquele O macacão lá Tá ligado? Eu entendo Peter Mas eu não curto muito heróis Se escondendo atrás de máscaras Acho que parte do heroísmo É assumir os seus atos Poder afirmar É? Fui eu mesmo Pelo menos Pelo menos é a heroína Que eu gostaria de ser Pois alguém morre E a culpa é sua Tá ligado? Tem que pagar milhões Pra família Aposto que o Fisk Se identificou Um grande homem Fazendo o que ninguém faria O cara não se enxerga Sem contar que Os vilões vão saber, né Da sua família e tal E vai correr mais perigo Vamos explorar da rápida aqui Vou ver os comentários Da Mary Jane O Fisk usou isso Pra acabar com o Peter Na primeira vez Que lutaram O Peter fugiu Apareceu no meu quintal Quase morto E eu roubei o carro Do meu pai Pra levar ele pro hospital O primeiro dos meus Vários momentos De enfermeira Legal Essa espada Pra quem não sabe É do Jin Jin É o Jin lá do Do Ghost of Tsushima Porque tá tudo conectado Né, gente? Vingadores, tá ligado? Aí, ó É o Maduro do Jin Lembro que o Fisk Começou a importar Artefatos assim Ilegalmente Ele comprou O porto da região Pra cobertar E demitiu todo mundo Incluindo meu pai Queria que o papai Estivesse aqui Pra ver como o jogo virou Dar uma passada rápida Aqui Cheio da horária É a história, né, mano? Tá ligado, né? Hum, o Sincaria Não acabou de aparecer No jornal? Outra amargadura Do Jin Kazuma Kazama? Qual o nome do cara? O nome do cara? Qual o nome do protagonista? Do Ghost of Tsushima Tsushima Não é Tsushima É Tsushima Essa imagem é demais Tem tanta tensão Entre as duas figuras Podia ter um traje De Homem-Aranha japonês Não tem, né? Eu acho Não tem não, né? Tem o Homem-Aranha Rambo, né? Kyoto Que lindo Ah, e uma parte de mim Que alargar tudo E viajar ao mundo Conversar com a mulher Bora ver Bora ver Que rapidão, né? Shadowhead é história É arte Kid Bengala Essa aqui é a Bengala Do Kid Bengala Tô zoando, né? Não, pô Acho que eu tenho Mais nada pra cá Vamos logo Conversar com a mulher Me avise Me avise quando pudermos começar Tudo bem Fale com a proprietária Que é essa mulher aqui Bora lá então Cara, eu tô ansioso Pro DLC do Miles Morales Miles Morales É um Homem-Aranha que eu curto muito Que representa muito Que representa muito Ainda mais nessa parte Nessa época Que tá arrumando Tá tendo muita treta De... Deixa eu falar, mulher Eu disse que eu fiz Que vendia obras de arte Pra lavar o dinheiro de roubos Eu... Não sei nada Sobre esse assunto Sabe sim, mano Só tava pensando Agora que ele foi preso Se você já notou Alguma coisa Estranha Quer saber Na verdade Eu não tenho muito tempo Que tal tirar uma foto Da capa enquanto dá Quando eu falei Com meu amigo Da promotoria Sobre o artig Ele disse que Seu nome era Família Vamos tirar a foto Tá querendo fugir Querendo fugir Do assunto, mulher Você não quer mesmo Dizer nada Só que entre nós Sobre as atividades Do Fiske Acho que seus leitores Não vão ter interesse Em... Droga Espere aqui, por favor A Meridinha A Meridinha É o Craig É o cara do Halo Lá, o macacão Eu acho que é hora De você ir Ah, eu posso Ir ao banheiro rapidinho Está bem Me siga Valeu Esse... Esse lugar É uma graça Pois é E você nunca mais Vai aguentar O banheiro feminino É logo ali Não demore Tá tirando Eu já volto Tirou quebrada A mina Vamos lá no banheiro Olá Craig Engraçado você me ligar Porque a repórter Que você mandou Não está fazendo O artigo que combinamos Não, ela está aqui agora Tenho que entrar Na sala dos fundos Se a estátua É o que eu estou pensando A história ficou bem complicada Ixi, derrubei as caixas aqui Como assim ele precisou remarcar Tá, mano Quieta Se não é sua repórter Quem é essa Craig? É Craig, mano Do Halo Meu Deus Eita Que é stealth puro, mano Bom, primeiro Eu tenho que prender A senhora jornalista Investigativa E depois disso Você vai se ver comigo Pra quem não sabe A dubladora da Mary Jane A que interpreta ela mesmo No inglês Por que os policiais não levaram? Eu sei que essa estátua abre Mas como? É a Laura Bailey A mesma dubladora A mesma A que fez a mesma voz É uma pista por aqui Da Abby Do The Last of Us É o Neo Atrás deles Mas parece que é diferente É outra referência O Neo Lá o jogo Souls-like Um puzzle Um puzzle Como é que é isso? Dá pra mover a estátua Aqui tem que pegar Tem que pegar um negócio Aqui Não dá Acho que essas peças Se mexem Vamos virar a cabeça Aqui A mãozinha dele Como é que vira Como é que vira? Ah, isso aqui vai ligar Não, peraí Como é que estava aqui mesmo? Deixa eu ver aqui de novo Ele olha para o outro lado Ele levanta o braço O catálogo mencionou duas poses Boca fechada Braço esquerdo abaixado Palma direita virada para frente Na verdade é essa mãozinha Que eu não estou conseguindo mexer Não estou conseguindo, mano É, não estou conseguindo interagir com o trem É isso aqui? Não, mano É isso aqui O catálogo mencionou duas poses Boca fechada Braço esquerdo abaixado Palma direita virada para frente Então, vou baixar isso aqui então O desgrama Não quer ir, pô É a mão do bicho Não quer mexer Ué, cara Tá de sacanagem comigo, pô Peraí, deixa eu ver aqui na imagem Ela deve ser bem próxima do Fisk Será que eu tenho que olhar assim, ó O catálogo mencionou duas poses Boca fechada Braço esquerdo abaixado Palma direita virada para frente Não é assim não Igual está aqui na foto Boca fechada não é verdade O catálogo mencionou duas poses Boca fechada Porra Tá quase Mas ainda falta uma parte Acho que eu tava pegando esse trem aqui agora Já vi isso antes Acho que é esse aqui, né Que eu vi lá na No pôster Era esse mesmo? Deixa eu ver aqui Tem um Tem alguma coisa na mão dele Não, é o outro ali O que é? É esse aqui, ó Aê Agora deixa eu ver como é que ele fica Ele vai abaixar tudo E levantar a palma É isso aqui Mas é só colocar só É Norman Nospor O que é isso? Bafo do diabo O que é bafo? É o que? Com licença, senhor Você Você não pode Meu Deus Cadê a estátua? Lá Lá dentro Tava tentando chegar na saída Quando eu te vi Tem sorte de estar viva Falou o cara que eu salvei Há cinco minutos Olha Eu não sei quem são os mascarados Mas eles querem essa pasta E Eu não consigo tirar ela daqui Com esse lugar lotado Tá Beleza Você se esconde ali atrás Eu acabo com eles E você foge quando estiver tudo limpo Bom plano Bom te ver, Pete É, bom te ver Mas não é bem assim que eu imaginei o nosso reencontro Engraçado Foi exatamente assim que eu imaginei Ela trocou de perfume? Foco, Pete, foco Pior que esse traje combinou muito com essa fase Sim Tá certo Tá bom É melhor me livrar desses caras antes de continuar Não, cadê o negócio aqui? Eu quero descer no... Ok, Pete Estou escondida perto da entrada É só dar o sinal que eu fujo Pode deixar E a pasta? Por que aqueles caras a queriam tanto? Anotações de algo chamado Bafo do Diabo Eu vou chamar a atenção daquele ali É melhor ficar quieto Do outro ali, do outro lado Pronto Stealth puro, mano Fino do fino Tem mais noz Fica firme, Pete Ih, flascou Minha, não lembro disso Como eu fiz que chamava? E aí, vira Não! Desculpe-me! MJ! Desculpe-me! Não! Desculpe-me! 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 Uau! O que é essa coisa brilhante na sua mão? Vocês são... fantasmas? Não tem um fantasma! Esse cara tá chato, hein? Desculpe-me! Eu enfrentei espectros, mas tecnicamente os lentes não são fantasmas! Outro fantasma é um espectro, mas nem todo espectro é fantasma! Caraca! Putschis vida! Beleza! Intentava andar, mas continua na minha lista! Ah! 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 1% de vinho tratado. Oh mentira. Se desviar errado, ele já pega automático. Deu pra cansar. Vou tentar de novo. Parece antigo. Eu conheço alguém que pode me ajudar a rastrear isso. Mas é trabalho pra depois. Eu falei com o Craig. Você não é a repórter que ele ia mandar. Você nem trabalha na Heritage Arts. Nunca falei isso. Oi. Mary Jane Watson. Clarinha em diário. Você... Você não vai escrever uma linha sobre o que viu aqui. Pra ficar registrado. O que sabe sobre a pasta que os mascarados roubaram? Mas eu... Eu não... E o dinheiro de todos os bens roubados que eu fiz que lavou na casa de leilões? Seu editor vai se ver com o nosso advogado. Meek? E os últimos seis meses nunca existiram? Se você virar, tem ele, né? Tô falando pra vocês. Esses lúdios demoram demais, velho. Pelo amor de Deus. É pra... Esse jogo tá carregando durante as cutscenes. Quanto é que virou um restaurante italiano? Sei lá, mas que bom que tem essa batata. Pois é. A melhor da cidade. Então, como vai tudo no Clarim? Hum... Bom... É, bom. Recebi uma mensagem em caixa alta do Rob sobre a minha palhaçada hoje. Tenho uma reunião com a equipe jurídica. De novo. Ah, assim que ele lê a sua matéria, é promoção garantida. Então, esses mascarados. O que acha? Só coisa de rotina. E você? Acho que tem algo maior por trás. Não vamos falar só de trabalho. Ah, é... E como vão as coisas? Conseguiu ser promovido? Não, mas estamos prestes a fazer algo incrível. Sabe que a Oscorp te contrataria, né? Uma ligação do Harry... Claro, mas... O trabalho do doutor vai ajudar milhões. Eu... Eu tô bem onde quero estar. Onde devo estar. Parece quase mais importante que o outro emprego. Eu nunca ouvi você falar assim. Muita coisa muda em seis meses. Por que me chamou aqui, Pete? Sabe, só um... Só um jantar entre amigos. Amigos? E é o que somos? É, bom... Podemos ser, se você quiser. Tem uma bela bagagem aqui. É, tem, mas... É tão ruim assim. Bagagem pode carregar coisas boas. Tipo, é... Dinheiro e... Chaves e... Hidratante de amor. Lembra por que terminamos? Isso é uma pegadinha, não é? Salvo pela sirene. Te ligo depois. Vai. Adorei ver vocês juntos de novo. Sempre foram meus preferidos. Oi, sou eu. E o jogador? O choque? Ele não está incondicional? É, bom... Acho que não rolou. Mas relaxa. O Herman é só o molengão. Ele vai estar de volta a Riker para dormir. Eu estou ficando por aqui. Espera ele falar. E agora eu vou detonar um maníaco que usa ondas de choque para assaltar pessoas. Que vidinha mais comum a sua, Peter Parker. Para dar soco no povo. Estou ficando... Estou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Amanhã eu não sei se vai ter vídeo, mas... É vídeo toda semana. Eu não vou deixar vocês... Uma semana inteira sem vídeo. Então... Não esquece de deixar seu like, compartilhar para seus amigos. Se inscrever-me, se inscrever-me, se inscrever-me e se inscrever-me no Twitter. E principalmente de clicar no canal para também o vídeo. São vídeos todas as semanas, galera. Mas é isso. Mas foi um dos que me conduz e fui. Peter, eu só queria me certificar de que você não deixou nenhum equipamento que construí para o seu amigo no laboratório. Eu não me importo com ele, mas se conselho a aparecer novamente. Não esquente, doutor. Me certifiquei de não deixar mais nada. Mas eu sei que meu amigo agradece muito a sua preocupação por ele. Tem uma galera que não gosta muito dele. Aquele paspário do Jameson e sua manada de bulls? Por favor. As pessoas que conseguem mudar o mundo são aquelas que não deixam gente como ele atrapalhar. Pessoas como nós. Falou aí disso, doutor. Se cuida.